Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja hoje a agenda rural e os cursos do Senar para a região. Um criador de Santo Antônio do Pinhal investe numa nova raça de bovinos. A banana aumenta os rendimentos dos produtores de São Bento do Sapucaí. O sistema paulista é cada vez mais forte na região. Confira também os negócios dos leilões e a boa música regional de Ronaldo Santos e Renato Teixeira. Belgian Blue, um nome ainda estranho para muita gente, mas que pode vir a ser o gado do futuro. Os criadores brasileiros, em sua busca pela melhoria dos rebanhos, continuam ultrapassando fronteiras. Como parte do projeto Conexão 2000 Belgian Blue, um convênio entre criadores e a Universidade de Botucatu Unesp, 40 animais de raça pura do gado Belgian Blue estão chegando ao Brasil direto do Canadá. Essa raça de características rústicas foi desenvolvida na Bélgica a partir de 1950. Desses animais, oito estão no Vale do Paraíba, em Santo Antônio do Pinhal, na fazenda Sertãozinho, do criador Walter Brenner, que importou os animais em conjunto com os criadores Antônio Carlos Naime e Lúcio Rebelo Agropecuária, de Goiás. Entre as vantagens do Belgian Blue está o curto período entre o nascimento e o abate. Este bezerro, por exemplo, com apenas 11 meses, pesa 380 quilos. Este outro, com 27 meses, já está com 850. Além disso, os animais têm dupla musculatura traseira, o que significa maior porcentagem de carne nobre. Rendimento de carcaça superior a 20% do normal. Menos gordura na carne mais tenra e os animais ainda apresentam alto índice de conversão alimentar, além de serem muito dóceis. Em quanto tempo esse sêmen estará à disposição dos criadores que estiverem interessados nessa raça? Bom, nós estamos fazendo os testes finais para exame andrológico dos animais e acredito que dentro de um, dois meses já haverá sêmen disponível em algumas centrais de ensinação. E como está a sua expectativa em relação à aceitação do mercado brasileiro a essa nova raça? É, a aceitação tem sido muito boa porque, além do ganho de peso, a rusticidade que essa raça tem tido, o aproveitamento das fêmeas no cruzamento com o Elori é total também, o que traz mais retorno ao produtor. E as vantagens são apenas para o produtor ou para o consumidor final também? A vantagem é que, no fim, o consumidor final vai ter uma carne com baixa gordura, alta proteína, que é uma das qualidades, e de uma textura excelente. E a paulista se integra cada vez mais no meio rural do Vale do Paraíba. A cooperativa central de laticínios de São Paulo surgiu no Vale do Paraíba em 17 de setembro de 1933. Representantes de cooperativas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Areias participaram da fundação. Em 1934, a central adquire a sociedade entreposto paulista de laticínios e começa a distribuição do leite paulista na capital, mantendo a marca de sua antecessora. Hoje, a cooperativa central é considerada a segunda cooperativa de laticínios da América Latina, com captação média de 500 milhões de litros de leite por ano. 36 associadas formam o sistema integrado paulista. No Vale do Paraíba, o sistema paulista tem sete cooperativas associadas e uma fábrica de subprodutos localizada em Guaratinguetá. Diariamente, o sistema movimenta na região cerca de 300 mil litros de leite, entre os tipos B e C, vindos de 3 mil produtores. 60% dessa captação é comercializada na própria região e o restante vai para a usina da cooperativa central em São Paulo. A Comevap em Taubaté é uma das maiores associadas do sistema na região, abrangendo 13 municípios com mil associados. A captação diária da Comevap é de 100 mil litros de leite. A cooperativa de laticínios de Guaratinguetá mantém a tradição de importante fornecedora de leite para o sistema. Diariamente, capta em 8 municípios cerca de 90 mil litros. A CLG tem 979 produtores associados. Na região do Alto Paraíba, a Colap, localizada em Jacareí, capta 43 mil litros de leite por dia, com atuação em 11 municípios. Tem 420 produtores associados. Presença marcante no fundo do vale, a Colap, em Cachoeira Paulista, tem importância fundamental no sistema. Diariamente, a cooperativa recebe 35 mil litros de leite de 10 municípios da região, onde tem 300 associados. A cooperativa de Lorene Piquete conta com 191 associados, com produção diária de 45 mil e 500 litros de leite. A cooperativa atua em 8 municípios da região do Médio Vale do Paraíba. Próxima à Grande São Paulo, a cooperativa de laticínios de Santa Isabel dá importante contribuição para o sistema paulista. A captação diária de 242 produtores é de 10 mil litros. Esses produtores estão espalhados por 8 municípios. O sistema paulista conta ainda com a COPLEMA, em Cruzeiro, outra importante bacia leiteira do Vale do Paraíba. Com o empenho dessas cooperativas e a disposição dos produtores associados, a Cooperativa Central de Laticínios valoriza e contribui diariamente para o crescimento econômico da região Vale Paraibana. No próximo bloco, plantar banana pode ser um bom negócio. E ainda, os leilões e a agenda rural da semana. Dias 6 e 7 em Natividade da Serra, curso de defumados e embutidos. De 7 a 10 em Guararema, curso de tratorista. Dias 7 e 8 em Paraibuna, curso de minhocultura. Dias 10 e 11 em Monteiro Lobaco, curso de combate a incêndio rural. Dia 10 em Santa Isabel, curso de minhocultura. Dia 14 em Tremembé, curso de defumados e embutidos. Dia 14 em Natividade da Serra, curso de alimentação alternativa. Dias 16 e 17 em Silveiras, curso de combate a incêndio rural. Dias 21 e 22 em Igaratá, curso de plantas medicinais. Dia 22 em Natividade da Serra, curso de alimentação alternativa. Dias 28 e 29 em Santa Isabel, curso de plantas medicinais. Dia 29 em Paraibuna, curso de criação de abelhas. Procure mais informações sobre os cursos do Senado no Sindicato Rural de sua cidade. Na Serra da Mantiqueira, a banana conquista cada vez mais espaço com um novo sistema de plantio. São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, é o maior produtor de banana da região. O clima e o tipo de solo característico da encosta da serra são fatores que favorecem essa cultura. Toda semana, saem daqui para o mercado do Vale do Paraíba, cerca de 1.500 caixas de banana prata. O Sr. João Roberto Alves da Rosa trabalha com bananas há mais de 10 anos. De uns 3 anos para cá, ele conseguiu aumentar a sua produtividade em mais de 100%. Para se ter uma ideia, ele precisava de mais ou menos 3 caixas de banana para encher uma caixa como essa. Hoje, ele consegue isso com apenas 1 caixa e meio. Sr. João, como é que o Sr. conseguiu aumentar tanto assim a sua produtividade? Bem, eu consegui aumentar a minha produtividade devido à assistência técnica, certo? E mais agrônomo, que me orientou bastante e com a prática de serviço, né? Devido a raliação e adubação adequada e tudo mais. É isso aí. E como é que foi essa assistência técnica? Bem, como foi a assistência técnica? Bem, vendo o pessoal trabalhando e dando, dando, assim, a pessoa dando curso aqui no grupo, avisando como fazia o trabalho. Então, eu aprendi, acabei aprendendo, né? Com o tempo, você já viu, a gente aprende de tudo. Qual a sua produção de bananas hoje aqui na propriedade? Bom, hoje eu colho uma média de 100 caixas. E antes eu colhia 30, 40 caixas no máximo. Isso quando estava muito bom mesmo. O projeto de renovação dos métodos de manejo do bananal e do uso do espaçamento adequado para o plantio vem sendo desenvolvido em conjunto pela Casa da Agricultura e alguns produtores do município. Com isso, está sendo possível uma melhor rentabilidade para a cultura. Toda a orientação técnica do projeto é dada pela engenheira agrônoma Alice Arcocha Teixeira. O que tem sido a aceitação dos produtores em relação ao projeto? Bom, inicialmente os produtores tinham uma certa resistência a aceitar essas novas técnicas de espaçamento e tudo mais. Mas agora a gente, tendo as respostas de outros produtores, dos vizinhos e tudo mais, a gente tem percebido que tem crescido bastante essa adoção dessas novas técnicas. E tem sido bastante gratificante, porque inicialmente há um gasto, existe um custo, porque demanda um número maior de mão de obra e de mudas também nesse sistema. Como que é feito esse manejo? Bom, esse manejo, inicialmente a gente está procurando implantar esse sistema de espaçamento que seriam 5 metros entre as ruas e 2 metros entre as plantas. E com isso a gente consegue uma maior uniformidade das mudas e um maior número de plantas por área. Com isso a gente vai ter uma maior produção no primeiro ano de plantio. E nos bananais já antigos, a gente já faz um ralhamento dessas famílias, como foi dito anteriormente, diminuem as famílias por área e com isso esses cachos vão ser maiores, mais produtivos, mais pesados. E com isso é uma maior rentabilidade para o produtor, né? Seu João, como é que é essa história de família na bananeira? A família é um negócio muito importante na bananeira. Isso aqui é uma mãe, foi a primeira muda que a gente plantou, certo? Isso aqui é uma filha, pode ver que ela está maior e bem bonita. Aquela é a filha, certo? Essa filha e essa neta, certo? Então essa se torna irmã porque já nasceu junto com a mãe. Então a gente tem que anular ela. Anular o que o senhor disse e iria cortar? É, arrancar mesmo. Pegar com um enxadão ou então uma cavadeira e arrancar fora. Certo? Tirar todinha ela daqui. Deixar só mesmo a mãe, filho e neto. Bom dia, amigos. Estamos praticamente no final do ano de 95 e a comercialização de animais está chegando ao fim. Entretanto, ainda temos alguns leilões a serem considerados até o final do ano. Segue agora a nossa agenda para o mês de novembro. Amanhã, a partir das 14 horas, leilão no bairro do Bom Sucesso em São José dos Campos. A oferta será de gado de corte, machos e fêmeas e de gado leiteiro. Vacas, novilhas, holandeses e mesquistas, preias ou em lapidação. Incluindo as vacas participantes do torneio leiteiro do Bom Sucesso. Realização, Púpio Leilões. Dia 11, sábado, a partir das 14 horas, leilão mensal em Jacareí. A oferta é de gado de corte, nelore, nelorados e mesquistas. A partir das 15 horas, é a vez das fêmeas leiteiras, holandesas P.O.P.C. e girolandas registradas na Aso Leite. Com a participação especial de criadores da região Belim. A partir das 20 horas, acontece o leilão de 20 pontos e potras da raça manga larga marchador que estarão participando da 2ª Expo Paulista do Futuro. Tudo isso no Tatersal de Leilões, o Sindicato Rural de Jacareí. Realização, Púpio Leilões. Bom amigos, e por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Terminou no último dia 31 de outubro o prazo para vacinação contra a aftosa. Os criadores têm até o dia 7 de novembro para entregar o comprovante de vacinação nas casas de agricultura. Quem não vacinou pode pagar multa de 50 UFESP, mais uma UFESP por cabeça de animal. No período de 9 a 12 de novembro, criadores de cavalo manga larga marchador estarão reunidos em Jacareí para a realização de mais uma exposição. Dessa vez, será a 2ª Exposição Potro do Futuro, que contará com a presença de 150 animais até a idade de 2 anos. Durante o evento, acontecerá ainda um leilão de animais no dia 11 à noite. A Secretaria de Agricultura do Estado entregou na semana passada um trator agrícola para a Prefeitura Municipal de Ubatuba. O objetivo é apoiar a agricultura local. De 10 a 12 de novembro, Pindamanhangaba cedia a exposição de produtos e serviços da agricultura regional, em comemoração aos 28 anos da Caste. O evento, que terá também shows, tem entrada franca. Veja agora a nossa agenda rural. De 6 a 10 em Pindamanhangaba, curso de manejo de pastagem apícola. De 8 a 10 em Campos do Jordão, Simpósio Internacional sobre Nutrição de Peixes e Crustáceos. Dias 10 e 11 em Lorena, Torneio Leiteiro com Leilões de Gado Leiteiro. De 20 a 23 em Pindamanhangaba, curso de reprodução induzida de peixes. São José dos Campos São José dos Campos, a capital do vale, onde tudo transparece modernidade, tecnologia de ponta, shopping centers, gente apressada, como qualquer cidade grande. Mas, escondido nos escritórios ou empresas dessas cidades, pode-se encontrar pessoas inusitadas. Este homem é um deles. Este executivo tem dentro de si um músico que muita gente desconhece. Ele faz música com cheiro de terra, daquelas bem roceira, com a cara do Vale do Paraíba. Ronaldo, como é que é conciliar a música caipira com o seu dia a dia de administrador de empresas? Olha, não é tão difícil, porque eu trabalho com pessoas e o que eu canto é o Vale do Paraíba, são as pessoas do Vale do Paraíba. Então, na verdade, é quase um laboratório, uma brincadeira gostosa e fácil de fazer, que é você cantar as pessoas do Vale do Paraíba para as pessoas do Vale do Paraíba. Como é que a música caipira entrou na tua vida? Tem alguma coisa a ver com raízes? Tem tudo a ver com raízes, né? Eu nasci no bairro de Santana. O bairro de Santana é um lugar onde se ouve, se fala, se respira a tradição, Vale do Paraíba, no tempo todo. Nasci lá, fui criado aqui em São José dos Campos e a cultura aqui é muito forte. Você já teve vontade alguma vez de parar de trabalhar e viver só de música? Dá vontade, sim. Mas a minha garantia de poder cantar o que eu quero, cantar o que eu gosto, cantar sem estar preso a nenhuma exigência, é ter uma certa garantia financeira. Isso me dá liberdade de compor e tocar nos lugares que eu quiser e da forma que eu quiser. Eu acho que a melhor garantia que um compositor pode ter é ele não depender, único e exclusivamente, da música para viver. Ele fica mais livre para compor o que ele está inspirado a compor. Pois é, o Ronaldo Santos é o autor da nossa trilha musical, que vocês vão ouvir agora com o acompanhamento da banda Sociedade Anônima, para não esquecer. Ele é um músico do Brasil, mas nunca esquece a cidade em que se formou musicalmente. Com vocês, Renato Teixeira. Acho que todo ser humano é assim, ele precisa voltar sempre do lugar de onde ele saiu para recuperar as energias, as vibrações. Eu proponho, a minha preocupação foi sempre, a minha música, eu acho que é uma música modesta à parte, ter a cara do Taubaté. Eu procuro cantar tudo o que eu aprendi aqui, as coisas que eu vivi aqui, isso não me sai da cabeça. Então, Taubaté hoje, para mim, é o meu estado de espírito original daquilo também, porque a cidade não existe mais, aquela que eu conheci, que sobrou alguma coisa dela. Mas ela existe no ar, ela existe no meu coração, sempre. Música Eu tenho viajado, feito muitas excursões, essas coisas, e pelo Brasil, tocando, estou escrevendo uma novela junto com o Jaime Monjardim, e faço projetos, enfim, eu tenho uma atividade de criação, alguns jingles comerciais eu faço também, de vez em quando. Eu tenho uma atividade na área da criação, assim, bastante intensa, né? E é isso, agora o que eu gosto mesmo, o que eu curto mais é tocar e fazer show, é estar junto com os músicos, com os meus companheiros, tocando e mostrando a música brasileira para o povão, né? Música 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 O Vale Rural vai ficando por aqui, tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Música Música